A Polícia Militar, em parceria com a Guarda Civil Municipal, aplicaram cerca de 1.167 multas do dia 20 de dezembro ao dia 1º de janeiro em motoristas e motociclistas que dirigiam com alguma irregularidade em Bragança Paulista. A nossa operação veio desde o dia 20 de dezembro, com foco nas festividades de final de ano. Nosso objetivo era intensificar a fiscalização às motocicletas e veículos quatro rodas no intuito de diminuir as ocorrências de perturbação de sossego causadas por escapamentos em desconformidade com a regulamentação. Mas não só isso, intensificar realmente a fiscalização no aspecto de trânsito e garantir também um trânsito mais seguro para as festividades de final de ano com vistas inclusive ao uso de bebida alcoólica. A operação teve como objetivo coibir motos barulhentas, motoristas embriagados e veículos com irregularidades. Aprenderam 88 motos e 21 carros. Nós tivemos um resultado muito bom, muito expressivo. Foram mais de mil pessoas abordadas, 88 motos apreendidas só no período de 20 de dezembro a 1º de janeiro e 21 veículos quatro rodas apreendidos, além de diversas infrações de trânsito. Atingimos o resultado esperado, tivemos um final de ano tranquilo, poucas ocorrências de perturbação do sossego, grande número de pessoas abordadas, aumentamos a sensação de segurança e não tivemos grandes problemas criminais. Entre os motivos da apreensão estão os escapamentos fora de regulamentação, placas ilegíveis, atrasos ou ausências de licenciamentos e pneus carecas. Todos os veículos foram encaminhados ao pátio da cidade e podem ser recuperados mediante a regulamentação. Então, ele tem que pegar o papel da apreensão, ir até o poupa-tempo com toda a documentação, o recibo do veículo, conta de luz e pedir a liberação e está vindo para o Guins com a carta de liberação e liberando o veículo.